Mesmo jogando fora de casa, o Queima não se intimidou e foi para cima. No final do primeiro tempo, o goleiro Doni arriscou de longe. A bola desviada enganou Danilo. 1 a 0 para o Queima. No início do segundo tempo, depois da falta, Gleison recebe e solta a bomba. 2 a 0 para o time de Ponta Grossa. No minuto final, Magrão deu números finais à partida. Queima 3, Maringá 0. Agora, o time de Ponta Grossa espera o vencedor de Cascavel e Campo Mourão para saber quem enfrenta na semifinal.